Resurgência! Corram pra zona segura! Tem ganho chegando rápido! Aqui é zona de aterritagem! Se preparem! Aliados caídos vão remobilizar desde que você continue com vida. Ganhe pontos pra trazê-los pra ação mais rápida. Mate todo mundo! Vai! Me ligo entrando na área! Fiquem de olho no céu! O vento tá passando! Vai pro alvo agora! Vante inimigo ativo! Vante inimigo ativo! Vante inimigo ativo! Vante inimigo ativo! Vemiskos! Cam tu teim de uma Folha! Amando uma claymore! Tem gente aí! Entendi! Tá aí embaixo! Estão cá! Caralho, o big tacou o dia pra gente pegar Olha o relógio chamando Pegou ele, mano, pegou ele Entendi Pô, relógio tá chamando Sai aí, pô Vamos pra loja Ai 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 Faz um aventureado chegando Tomei tios, tomei de proteger Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Valeu Acho que dá pra pegar daqui daqui Caralho, não dá pra pegar não mano Não dá Caralho, não dá não mano Não Tá aqui já, tá aqui Vanti inimigo ativo Tá atrás da porta aí ó Peguei o cara Não, tem um com nóis Pegou ele? Gostou embaixo, não Peguei o Apple Tão de baixo calibre O gás está vindo Armando Claymore Deu pra subir e pegar? O tempo do contrato terminou Vai pro próximo Seis metros Seis metros em cima de nós Se eu subir Se eu subir Deve dar bom Vanti inimigo ativo Quatorze metros na escada Pudovani Ai ele sumiu, fora Tá na minha direção aqui ele Vanti inimigo ativo Eles estão caindo aqui atrás ó Eles estão caindo aqui atrás ó Os dois no PQD Soldado inimigo por perto Armamento aliado chegando Armamento aliado chegando Ah dois aqui ó Inimidos na área Vão pra nova zona segura Só um não dá né Meio Para Vamos tá mudando aqui Vamos tá mudando aqui Blindagem aqui Agora o marcamento também está morto Tem dois dentro da Deacon ali Embaixo Tem dois dentro da Deacon ali Embaixo Vamos ver Máscara aqui ó Tem munição de Munição de Munição de Sniper Não Ó tem mais uma amostra aqui ó Alguém precisa de máscara de gás? 24 metros da frente Tá marcando Pra Ó vinte e nove É de lá Gaste Ela está aqui comigo na G comivante É Aqui ó Apostil detectado Vão com ele Ah, tem um aqui dentro Tem mais dois aí com vocês Só tenho 25 Ant inimigo ativo Vant aliado no céu, atrás deles Espera a liquidação pegar um caixinho de munição Ó, mal, tá aí com o bruxador, a gente é camper Tranquilo, vou jogar mais um recuado então Aí a gente vai devagarinho te acompanhando, a gente vai fazer o que pode, tá ligado? Tá aqui em cima A gente não é tão bom, tá ligado? Alvo derrubado Os dois tão aqui dentro Aqui em cima Ai, caiu Bem aqui Não se preocupa, vai dar certo Atira neles aí Valeu Só um em cima ali Hostil detectado É, a gente tá marcando essa ponta já É, a gente tá subindo pro atirado ali, ó Será que eu vou pegar um vant aqui atrás? Pegar um vant na liquidação aqui Solicitação ativa A estação de compra foi atada Voltando pra reabastecer Voltando pra reabastecer Valeu, Bate Correu Valeu, valeu Acabala ele Alvo, cala Hostil detectado Tô perdendo o terreiro Depressa E aí, vocês precisam de munição? Tem uma caixa aqui. Ah, eu tô de boa. Só preciso só de plate, só. Tá comigo aqui. Todo mundo tá na sua vida. Valeu. É o que eu tenho, mano. Soltei mais aí, soltei mais, soltei mais. Marquei um equipamento. Um ataque ali, tive que ser que era ruim aqui. Ah, deixa eu colocar pra lá. Seis segundas chances, a resurgência acabou. Cá está vinte, nova zona segura destacada. Soldado inimigo por perto. Aqui, ó. Aqui, ó. Contrato! Ah, caiu. Caiu acima do... acima do... a prisão. Dois. Tô tomando tiro. Caralho, já tirei a cara e o tipo continua pegando. Caralho, gente. Tá vindo aqui. Não tem compra, não tem compra. Não tem compra, Deide. Contrato fracassado. Acabou. Não tem compra nenhuma, né? Só lá dentro, louco. Não, relaxa, tranquilo. Só tem uma aqui embaixo, só. Tem gosto de socorro aqui. Eita, caralho. Tem uma maldade aí, ó. Vou tentar pegar em telefone, será livre. O caralho está bem na sua cola. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Do lado aí, não... não. Vou pilotar isso aqui. Vou pilotar isso aqui. Comprei. Comprei. Tem uma place pra você do lado, né? Na zona segunda. Não dá tempo, não. Vai sim. Ah, caralho. Tomei de cima, mano. Ah, valeu, valeu, valeu. Dá meu chinelo. Dá meu chinelo. Você podia ter durado mais. Pegaram a gente de jeito nessa, mas vai ter volta.